Então, o nosso objetivo hoje é discutir a questão do capitalismo tardio, um texto, uma introdução, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para vocês, que a gente não está aprofundando nos textos como deveria, por uma questão de tempo. A gente passaria um semestre lendo qualquer um desses textos, né? Na íntegra, o livro todo que eu digo, né? Então, a gente tem trabalhado com fragmentos, com capítulos, o caso de Weber, que foi um capítulo terrível, né, Ingrid? Um capítulo apenas do texto e tal. E aqui, no caso do João Melo, Capitalismo Tardio, procurei trabalhar com a introdução do conceito de capitalismo tardio, que ele traz muito bem essa questão do conceito aqui. E a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender sobre o capitalismo tardio é que, anteriormente aos anos 80, o capitalismo fragmentava a consciência dos indivíduos e fragmentava os indivíduos. Mas, a partir desse novo século, ou a partir dos anos 80, a abertura econômica, neoliberalismo, globalização e tudo mais, o capitalismo tem um outro efeito sobre o indivíduo, e é um efeito orgânico. O capitalismo faz com que os corpos diminuam de tamanho, né? Ou seja, o capitalismo, ele suga tanto as energias e, agora, como a gente vai trabalhar amanhã a questão do sono, que o capitalismo faz com que as pessoas, elas, inclusive, diminuam de tamanho. Então, tem uma perda de estatura a cada 10 anos. Isso é medido, né, na população. E essa perda de estatura é algo que preocupa e é, comprovadamente, já um efeito do próprio capitalismo. O texto inicia falando dessa questão do CEPAL, que é o Comitê Econômico para a América Latina, ou seja, um comitê que foi formado, uma idealização dos anos 60, que se efetiva nos anos 80, e que tem por função desenvolver a América Latina, né? Desenvolver a América Latina. Como é que isso ia ser feito? Ou seja, qual era a agenda econômica que deveria ser adotada para que isso, de fato, acontecesse? Ela é, sem dúvida nenhuma, uma agenda econômica que favorecesse o processo de industrialização efetiva da América Latina, que estava muito envolvida com maconha, muito envolvida com narcotráfico, com gangues, com facções, com um monte de coisa, e pouco envolvida com a questão industrial, com a questão do desenvolvimento industrial, justamente. Aliado a isso, nós temos uma segunda questão, que é a questão das dívidas externas desses países, e, concomitante a isso, a questão das exportações que eram pífias, que eram mínimas nesse contexto. Eu tive a curiosidade de assistir um vídeo do João Manuel Cardoso de Mello, disponível no YouTube, naquele programa da TV Cultura que trata de questões da modernidade, e eu, sinceramente, não vi um cara mais chato na minha vida. Ele é muito chato. A fala dele é muito chata. Mas, em contrapartida, a palestra é boa. Então, é muito difícil a gente fazer essa distinção. A gente acha que se a palestra, se o cara é chato, a palestra é chata. Geralmente, a palestra é chata, mas o conteúdo, às vezes, pode ser bom. Então, eu insisti, depois que eu li o texto, eu fui para o YouTube, insisti em ver essa palestra dele. Não me atreveria a passá-la para vocês, porque, realmente, ela é muito chata. Tudo bem, tudo bem, Israel. Sem problema. Está gravando. E, nesse sentido, ele traz algumas contribuições importantes para entender o livro dele. Ele não fala especificamente do livro, ele fala do capitalismo, mas essas contribuições são importantes. Eu não vou nem mandar o link para vocês, porque, realmente, não vale a pena. O texto, então, ele fala dessa questão da necessidade de desenvolvimento dos países periféricos, que não é uma agenda dos países periféricos. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é isso. Quem criou a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina? Quem criou foi os Estados Unidos, junto com alguns países da Europa. E não por estarem infiltrados, mas porque os Estados Unidos e a Europa tinham interesse na América Latina enquanto um celeiro de produção, não necessariamente industrializados, mas de matéria-prima para esses países. Então, essa é uma das grandes sacadas. A função dos países latino-americanos, eles, inicialmente, se interessam pela África, eles têm uma espécie de CEPAL para a África, mas a África tem muitos problemas ainda religiosos, conflitos, o muçulmanismo, como diria aquela música dos anos 80, o muçulmanismo que contagiava toda a região. Então, o muçulmanismo na África impede esse processo de industrialização, mais que na América Latina, que é um contexto mais voltado para o catolicismo, portanto, mais capitalista, já que o catolicismo é amplamente capitalista. Então, essa seria a primeira questão. A segunda questão, Maria Eduarda Martins, bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite. É o que o texto fala logo no início, olha só. Pensando bem, o desenvolvimento econômico dos países periféricos é uma etapa a mais do fenômeno de propagação universal das novas formas de técnica ou, se quisermos, do processo de desenvolvimento orgânico da economia mundial. E aí, o texto continua. A propagação universal do progresso técnico dos países ordinários ao resto do mundo foi relativamente lentra e irregular se tomarmos como ponte partida de cada geração. A revolução industrial, a primeira guerra, todos esses fatores, vai dizendo o texto, eles são fatores fundamentais para a gente entender que porque o texto, o livro, chama-se Capitalismo Tardio. É porque o capitalismo, ele chegou aqui depois de 500 anos de descobrimento. O capitalismo na América Latina é um fenômeno da alta revolução industrial, ou seja, do século XIX para cá. Mais especificamente, do século XX para cá. O século XX é o século em que, o final dele praticamente, em que o capitalismo realmente chega com muita força aqui na América Latina. Nós somos necessariamente um país de periferia e, enquanto país de periferia, essa é a grande análise da CEPAL, nós somos um país, uma região, uma realidade na qual nós não abocanhamos, nós não ganhamos o suficiente com aquilo que o capitalismo produz, ou seja, nós ficamos com a mínima parte daquilo que o capitalismo produz. Nós somos pobres, nós precisamos entender que mesmo quem é rico na América Latina é pobre. Por que é pobre? Porque realmente não é reconhecido como peça importante do capitalismo. Nós não passamos de produtores de matéria-prima para os outros países. questões até aqui, à medida que vocês forem tendo, vocês podem levantá-las e a gente vai buscando supri-las, se forem dúvidas. Então, o progresso técnico chega aos poucos e os alimentos, os melhores alimentos, eles vão primeiro do interior para os grandes centros, ou seja, os grandes centros, as capitais, as metrópoles, elas comem melhor que quem mora no interior, o custo de vida é maior, mas eles comem melhor que nós. E, em consequência disso, os países europeus e americanos, Canadá, Austrália, enfim, são países que recebem os melhores alimentos do nosso país. Sim, Ingrid, a questão do crescer para fora é uma questão que envolve justamente que o nosso país, ele seja um país que se desenvolva ao ponto de não precisar necessariamente contrair dívidas externas. E aí, o João Melo, ele fala nesse vídeo horrível que eu disse para vocês, que a cada 10 anos, o Brasil quebra. Desde quando? Desde 1800 e alguma coisa. A cada 10 anos, o Brasil quebra, de alguma forma. A cada 10 anos, o Brasil pede dinheiro emprestado e ele quebra. Todas as vezes, todas as 11 vezes, como ele relata, no século XX, que o Brasil pegou dinheiro emprestado quando o mercado estava oferecendo esse dinheiro, logo em seguida ele quebrou. Por quê? Porque ele não tem uma industrialização suficiente para manter aquilo que ele pega como dinheiro emprestado. Então, o Brasil, ele é uma espécie de cunhado. O cunhado é aquele... Tem um filme do Natal, do Leandro Rassum, eu não sei quantos de vocês que assistiram, em que o Natal vai se repetindo uma vez depois da outra, assim, é bem interessante. E aí, sempre nesse Natal, o tio pega o peru, dá seis, sai correndo, uma série de coisas vão acontecendo, enfim. Mas o fato é que sempre chega o cunhado do Leandro Rassum nesse filme e sempre está com um projeto novo, ansioso, não sei o quê, e pede dinheiro emprestado, ele nunca paga e nunca dá certo. É uma ciclicidade muito grande que o filme mostra. E assim é o Brasil. O Brasil, então, é a figura desse cunhado, que sempre está pegando dinheiro emprestado com um país rico e não consegue fazer com que esse dinheiro sirva de base para o crescimento econômico efetivo do nosso país. O Brasil, atualmente, ele enfrenta uma nova grande dificuldade, o Brasil, se não está quebrado ainda, ele está para quebrar e isso vai trazer alguns problemas graves para nós, né? Não se trata de uma questão de pessimismo, mas se trata justamente de a gente conseguir olhar, então, para a necessidade da gente construir algumas perspectivas de segurança financeira, os pais de vocês, enfim, porque o Brasil, por conta das políticas internas que não têm sido políticas acertadas, principalmente para a pandemia, né? Sim, 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 esse comentário aqui eu pego. Jennifer, na série Todo Mundo Odeio Cris, o irmão Júlio de dinheiro emprestado e nunca dá certo. É mais ou menos isso que acontece no filme do Leandro Hasson, né? Eu nem lembro o nome do filme. O Natal, outra vez, sei lá o nome, enfim. Então, um dos fenômenos característicos dos anos 80 para cá é justamente o desemprego entre a classe média. Então, a classe média, como cresceu dos anos 80 para cá, ela começa a enfrentar um problema que a classe baixa já enfrentava, que era a questão do desemprego. Então, isso na classe média também vai se tornar uma espécie de fenômeno para o contexto capitalista, né? Uma outra coisa que o texto fala é que a periferia exporta produtos primários e compra produtos industrializados. Então, aqui vem a resposta do porquê o Brasil ou a América Latina, né? Pega dinheiro emprestado, mas não consegue sair do buraco, né? É justamente porque a gente vende matéria-prima, ou seja, produtos extremamente baratos, os minérios de ferro, por exemplo, e a gente depois importa produtos que têm dez vezes mais o valor daquele produto que a gente exportou. Então, é aquele velho problema de você não conseguir manter a própria empresa. Por quê? Porque, primeiro, que não tem capital de giro. O país não tem o capital de giro, né? O país opera muito mal na Bolsa, que é o que geraria capital de giro. Os governos não investem, não tem uma reforma tributária realmente séria no país, não tem uma reforma política realmente séria. Então, por conta disso, é como se a gente comprasse, ou melhor, a gente vendesse produtos a dez reais, matéria-prima, e comprasse essa matéria-prima de volta industrializada a cem reais. Então, dez vezes mais é geralmente a média do que a gente importa, justamente por conta do problema do dólar também, do valor do dólar, enfim. Então, o Brasil, ele e a América Latina, eles são, elementarmente, países, de periferia, ou seja, que cumprem apenas as primeiras etapas do capitalismo, que não dão conta de cumprir as etapas posteriores para conseguir atingir esse desenvolvimento que é tão esperado, que é tão necessário para nós. A atividade industrial, ela estimula a atividade primária, mas a atividade primária, ela não tem força, então, de evoluir para uma atividade industrial. Então, a gente vive inevitavelmente esse círculo vicioso e aqui vem o segundo motivo pelo qual o João Mello, ele chama o nosso capitalismo, o capitalismo da América Latina, de um capitalismo tardio. É o fato de que a América Latina ela vai precisar de pelo menos na previsão dele, obviamente, ele não fala isso aqui no texto, né? Ela vai precisar de mais ou menos mais 500 anos para se tornar um país realmente de primeiro mundo, né? Porque isso não envolve, agora é importante essa fala, porque isso não envolve necessariamente apenas a questão econômica. a questão econômica ela é tão importante quanto a questão social e na América Latina nós não lutamos, nós não lutamos contra a pobreza necessariamente, ele vai dizer isso na palestra, nós lutamos contra os pobres, nós queremos manter os pobres cada vez mais pobres, é a consciência do ganha-perde, ou seja, quanto mais o pobre perde, quanto menos eu pago de salário para ele, mais a empresa ganha. Quanto mais miseráveis são as pessoas, mais o capitalismo ganha. Deixa eu ler direitinho a sua fala, Vaneide. Vaneide cita a questão da frase no início, o começo de todas as ciências é o espanto e as coisas a serem o que são. Justamente quando a gente olha para o capitalismo e vê no capitalismo essa questão de um desenvolvimento que também pode ser para nós, então, nesse contexto, a gente acaba percebendo que existem muitas coisas sobre o capitalismo que nós não sabemos e dentre essas coisas, uma das coisas que a América Latina não sabe dentro do capitalismo é ganhar dinheiro. A América Latina tem essa dificuldade. E a gente fica espantado mesmo quando a gente vê os países europeus crescendo com a pandemia e os países americanos crescendo com a pandemia e a gente lutando com a pandemia. A gente não está lutando para superar a pandemia, a gente está lutando com a pandemia e não estamos ganhando, quem está ganhando é o vírus. 3 mil mortos hoje, 3 mil mortos, sendo que Estados Unidos já está vacinando gente de 16 anos e nós ainda estamos nos 76 anos. Vocês sabem quando vocês vão ser vacinados? 2025, pelo andar da carruagem. 2025, por quê? Porque o Ministério da Saúde diminuiu ainda mais a quantidade de doses que ia comprar. daqui para frente. Então, não se trata, é muito importante vocês entenderem isso, porque isso influencia vocês no campo profissional. Não se trata de um problema econômico, se trata de um problema cultural e o texto fala isso muito bem. As economias periféricas, vai dizer na página 15, enquanto exportadoras de produtos primários, não dispõem assim de comando sobre o próprio crescimento, ou seja, nós não controlamos o nosso crescimento e nós não controlamos o nosso crescimento porque nós não temos controle cultural, ou seja, nós não temos uma cultura forte, uma cultura que produz empreendedores, uma cultura que produz patentes, uma cultura que tenha ideias realmente inovadoras. o Brasil importa, o Brasil não exporta necessariamente. Então, quando a gente pensa no celular, quando a gente pensa nas empresas que esse ano, do ano passado para cá, nós perdemos, as montadoras de automóveis, agora mais uma montadora de automóveis deixa o país com a alegação que isso acontece por conta da pandemia, mas na prática não é essa questão, a questão é o fato que nós não avançamos na questão da pandemia, nós não avançamos no controle da pandemia. Então, nesse sentido, o país ele perde continuamente a credibilidade. Por quê? Porque não consegue se desenvolver dentro da medida do necessário. Então, o que nós somos? Nós somos aquilo que o vídeo que a gente assistiu em Marques chama de os escravos modernos, ou seja, para que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando não para produzir lucros para a empresa na qual nós estamos, mas para que essas empresas produzam capital para que esse capital seja dado de mãos beijadas para os outros países. A demanda primária faz nascer as economias periféricas, e essas economias periféricas, elas crescem pouco e a demanda cada vez mais diminuiu, porque aparecem mais pessoas para ofertar esses produtos cada vez mais baratos. Então, existe uma espécie de humilhação dos países periféricos, como ele chama, em relação aos países ricos, e essa humilhação ela faz com que nós soframos uma deterioração das relações de troca. É isso que ele vai dizer no final da página 15. trata-se de um fenômeno estreitamente vinculado à forma de propagação universal do progresso técnico. E este fenômeno é essencialmente dinâmico e demonstraremos que, em última instância, é a deterioração das relações de troca. As relações de troca, vocês sabem, era o sistema econômico da Idade Média. Eu tenho um quilo de arroz e eu estou precisando de um quilo de feijão. E aí eu vou e troco esse quilo de arroz por esse quilo de feijão. Ou então, eu tenho dez sacas de milho e você tem um cavalo e aí eu vou e troco esse milho por esse cavalo e é uma relação mais ou menos justa, que tem mais ou menos uma noção de valor. A grande verdade é que quando o texto chama a nossa relação com os países ricos de uma relação de troca, o que eles estão dizendo é que nós estamos nos mantendo na periferia justamente por conta das nossas dificuldades nessas relações de troca e aí eu faço uma pausa e quero ouvir vocês sobre o texto. vocês não precisam necessariamente brigar para ver quem é que vai falar, pode falar um de cada vez, tá? eu vou ensinar vocês a serem acadêmicos então, funciona assim, quando o professor fala, quem quiser falar pode falar, você pega o texto, o texto está lá, ou então está na tela do computador, aí você vai e põe o dedo em qualquer parte do texto e você lê aquele pedaço, a professora acha interessante esse pedaço, o senhor pode comentar, é assim que funciona na sala de aula, tá bom, gente? Então, eu vou continuar, pode falar, Sara. Ai, professor. Você tem que entender a metodologia, tem que entender como é que a gente faz para ser aluno. É quase ser um ator, um atriz. É, basicamente é isso, é você fingir que leu o texto, né, falar assim, não, gostei, e tal, legal, professor, essa parte aqui eu não entendi muito bem, professor, me explica essa parte, por favor, tá? Então, eu vou continuar tendo em vista as votivas, participações, no, isso, isso mesmo, Ana Lu, no chat. Já viu o advogado, já viu algum advogado que não é malandro? Todos são? Pois é. A professora está passando as mães. Pois é, e tem que dar os truques, você tem que fingir demência, assim, então eu vou fingir demência, assim. Até porque é um texto, assim, eu quero adverti-los em relação ao próximo texto, que é o texto do Jean Baudrillard. Baudrillard. O próximo texto vai mexer com vocês, vai mexer muito com vocês. É um texto forte, fácil de ler, mas é um texto muito forte, é um texto que joga algumas coisas na cara da gente e a gente percebe realmente em que ponto nós estamos dentro do capitalismo. Então, preparem a alma de vocês. Agora, esse texto não, ele não é um texto difícil, necessariamente não, em vista dos textos que a gente já estudou, mas ele é um texto que traz umas minúcias que merecem ser apontadas aqui, principalmente para que a gente consiga entender que a sociologia do século XXI é uma sociologia que pensa o capitalismo. Então, todos os teóricos da sociologia do século XXI, menos Olavo de Carvalho, que não é um teórico, Richard, necessariamente vão pensar a sociologia a partir da relação com o capitalismo. Eu achei que o Richard ia fazer algum comentário, mas vamos em frente. Então, essa relação capitalista que nós estabelecemos é uma relação que justamente, justamente, que é uma questão, Richard, que a gente assistiu hoje de uma espécie de inversão, inversão no sentido de que nós tínhamos um herói político até bem pouco tempo e hoje, por conta da decisão do Supremo, nós percebemos que esse herói acabou se tornando um alvo bastante, numa situação bastante delicada. Eu estou falando do ex-juiz Sérgio Moro. aí, Ingrid, ó Ingrid, está vendo? Quando o texto fala que pressiona salários, quer dizer que vendemos mais barato. Sim, necessariamente. Não adianta a gente pensar que as empresas têm um lucro imenso, né? Não adianta. a gente pensar que as empresas têm um lucro exorbitante, a não ser aquelas que compram produtos de origem suspeita, empresas que lavam dinheiro, essas empresas, fábricas de chocolate, por exemplo, e tal, em shopping, esse tipo de coisa, dá muito dinheiro. Mas, no geral, as empresas, as pequenas e médias empresas das nossas cidades, elas não ganham um dinheiro. Então, onde é que elas vão economizar? Elas vão economizar no salário dos funcionários, né? Então, o lucro delas, parte desse lucro delas, vem da questão que o próprio Marx falou. Então, o que nessa colocação sua, Ingrid, ou pergunta, eu quero chamar atenção para o fato de que esse texto do Melo, do João Melo, ele sintetiza, ele traz aspectos de síntese dos três textos que a gente estudou, o texto do Marx, o texto do Durkheim e o texto do Weber. Então, por exemplo, o capitalismo, ele transforma o ser periférico, o ser de periferia, em um fato social. Então, o ser de periferia, para nós, na América Latina, já se tornou um fato social. nós temos o pensamento de periferia. Nós pensamos como periferia. Vocês estudaram inglês pelo menos dez anos da vida de vocês e eu falo, quem não fez escola de inglês e pagou para aprender inglês, não aprendeu inglês. É muito difícil uma pessoa que vai, por exemplo, tem gente que começa a estudar por música e que aprende inglês direito. Fala inglês igual eu falo espanhol. É muito complicado. Então, nós temos uma mentalidade de periferia e isso é o problema principal. O problema principal não é o dinheiro, não é o financeiro, não é a economia. O problema principal é essa cabeça de vila que a gente tem, que a gente carrega ela para todo lugar. O indivíduo entra na faculdade, o indivíduo faz faculdade, fica cinco anos na faculdade, estuda, estuda, lê, lê, mas não, a periferia não sai de dentro dele, a favela não sai de dentro dele. Ele até sai da favela, ganha dinheiro, se torna advogado, alguns conseguem se tornar promotores, juízes, mas a periferia não sai de dentro dele. E isso é grave. Isso é muito grave. Existe um aprofundamento e esse aprofundamento ele é um aprofundamento na desigualdade, vai dizer o texto. A dinâmica da economia mundial tente, portanto, aprofundar o desenvolvimento desigual. E por que esse desenvolvimento é desigual? E isso ajuda a responder um pouco melhor a pergunta da Ingrid. Justamente porque existem países que conseguem se humilhar mais, oferecer melhores preços e, portanto, vender mais para esses outros países, para os países ricos. Não só exportação de matéria-prima, mas exportação de alimentos também para esses outros países. Então, essa relação vai se tornando deteriorada justamente do centro para a periferia em relação às relações de troca. A gente percebe nesse desenvolvimento histórico do capitalismo que a relação centro-periferia é uma relação que se torna muito clássica em todos os países e em todas as cidades. Na disciplina de filosofia, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão simbólica disso. mas aqui em sociologia não tem simbolismo nenhum. Aqui em sociologia a questão é preto no branco, ou seja, é a gente perceber que quem mora no centro tem saúde, tem educação, tem segurança, tem lazer, tem esporte, e quem mora na periferia se vira com o nada que tem. aqui não se trata de uma questão marxista de dizer assim nós precisamos trazer a periferia para o centro ou irmos para a periferia. A questão aqui é o fato de que se você é pobre, é classe média ou é rico, você não vai ter subsídios suficientes para se desenvolver tanto quanto poderia. aqui a gente está pensando só economicamente, a gente não está pensando em outros aspectos. É lógico que dinheiro produz dinheiro, ou seja, quanto mais dinheiro você consegue ganhar, mais dinheiro provavelmente você consegue produzir. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, na relação que as pessoas têm com o dinheiro para a gente entender, ou seja, se você tem 10 mil reais, o que você vai fazer? Geralmente você vai pegar esse dinheiro ou esconder debaixo do colchão ou colocar ele na poupança. Então, uma cultura que não se desenvolveu na América Latina foi a cultura de fazer investimentos. Você pode investir em qualquer ação do mundo que você quiser desde que você saiba operar nesse mercado financeiro e 99% das pessoas não sabem operar no mercado financeiro. Elas pegam dinheiro, jogam na poupança e por tradição do Banco Central a poupança sempre vai render abaixo da inflação. Ou seja, você põe dinheiro na poupança e você está perdendo dinheiro quando você põe dinheiro lá. Melhor arriscar o couro e fazer a geotagem nesse sentido. Inclusive, tem sido muita gente presa por conta disso. A América Latina não conseguiu crescer como deveria crescer e dificilmente de agora para frente vai conseguir. ou seja, qual é a triste realidade? A triste realidade é que nós continuamos sendo colônia dos países ricos. Antes nós éramos colônia apenas de Portugal e agora nós somos colônia dos países europeus, dos países asiáticos e dos países norte-americanos. Ou seja, existimos para produzir bens, para produzir matéria-prima para esse país e não para o nosso crescimento. E aí traz um questionamento o texto na página 17. Que problemas deveria enfrentar essa industrialização que surgira como uma relação espontânea nas nações latino-americanas às dificuldades de importação acarretadas pelas guerras mundiais e pela grande depressão dos anos de 1930. E o texto responde. Pode falar. Professor, quando que o Brasil se tornou capitalista? Quando que alguém viu que isso gerava benefício? Nos anos 80. Nos anos 80 acontece um fenômeno norte-americano e inglês europeu que se chama Abertura Econômica ou Neoliberalismo. O Neoliberalismo começa nos anos 80 nos Estados Unidos com Ronald Reagan, presidente, e na Inglaterra com Margaret Thatcher. Esses dois personagens promovem uma abertura econômica desse país que coloca fim na Guerra Fria e que abre definitivamente esse país para a era da globalização que é um evento econômico. A globalização não é você acessar a internet do seu celular e sim um evento econômico de abertura econômica chamada neoliberalismo. Então, a partir do governo Collor o Brasil em 1988 o Brasil também marca sua abertura econômica para o mercado mundial. A partir daí que as importações e exportações realmente ganham força no nosso país. Entendi. Bom, e aí a resposta para essa pergunta é ao mesmo tempo a questão da especificidade da industrialização, ou seja, nós somos uma industrialização de base e em contrapartida a industrialização latino-americana ela se mostra problemática e aqui novamente ele vai frisar por conta da questão periférica da nossa questão periférica ou seja não conseguimos poupar nem crescer o Brasil não consegue transformar a produção dele em resultado positivo e aí o texto levanta um posicionamento nos países desenvolvidos a técnica produtiva exige um alto grau de capital por homem mas o desenvolvimento paulatino da produtividade devido precisamente a tais técnicas permitiu a esse país produzir renda per capita mas essa renda per capita ela não foi suficiente para alavancar esse desenvolvimento e existe uma questão muito mais óbvia que eu acredito que vocês já perceberam nisso tudo que é o seguinte quem é que te falou que Estados Unidos que Europa que Ásia querem ver a América Latina desenvolvida para eles para a mentalidade desses países é muito melhor nós vivermos nessa pindaíba desgramada do que nos desenvolvermos porque nós vamos continuar vendendo matéria-prima barata para esse país eu acredito que vocês já tinham chegado a essa conclusão isso justamente Fabrícia para eles tirarem proveito é muito melhor para eles então não se iludam quando vocês verem por exemplo algum tipo de interesse norte-americano no desenvolvimento do nosso país isso inexiste completamente inexiste o interesse desse país é o interesse econômico de continuar o sistema de vassalagem que nós vivenciamos economicamente na página 18 o texto levanta essa questão de que a América Latina seguiu tardiamente o passo das grandes potências mundiais sim aquela questão da Amazônia daquele episódio da Amazônia sim em que e aquela fala do ministro ela está acontecendo não só na questão ecológica Maria Eduarda ela está acontecendo em outras questões também como por exemplo na educação ou seja a ideia de que você vai passar a boiada ou seja vai aprovar reformas que não são reformas que realmente vão trazer um benefício positivo para o país mas que vão trazer mais desgaste econômico ainda para o nosso país eu falo para vocês que olhando economicamente vai ser muito difícil o Brasil se reerguer depois dessa pandemia muito difícil mesmo então o país vai viver um atraso ainda de 10 anos depois que tudo isso acabar é um momento difícil para nós que moramos no interior esse impacto ele não é um impacto tão significativo mas os filhos de vocês vão sentir esse impacto possivelmente por quê? porque eles vão pegar o pior momento da crise econômica que o país ainda vai viver como recessão e resultado de recessão desse período que a gente está vivendo que é o período de pandemia repito não pela pandemia em si mas pelo fato de que o atual governo não tem uma agenda a ser levada a sério e cumprida para que a gente conseguisse então sair dessa pandemia com o mínimo de dano possível né professor por favor salvo boa noite a gente vê esse impacto inclusive muitos acionistas estão deixando de investir no Brasil e já começam a investir em fundos imobiliários em outros países né e aí que vem decorrência as fábricas que estão fechando né Ford justamente eu acredito Salmo é assim é muito difícil para mim falar é aquela história né eu não posso falar porque eu sou suspeito e aí eu explico vários de vocês quem me segue por exemplo que está comigo ali no Facebook no Instagram eu não posto esse tipo de coisa né sim já comenta essa questão mas no Facebook eu sou realmente uma espécie de ativista político e eu ataco o atual governo assim como ataquei o PT na era PT então para mim não é uma questão de de dizer assim é ah eu estou atacando o atual governo porque ele é de um segmento e eu sou de outro não necessariamente eu nunca me considerei alguém de esquerda né politicamente falando inclusive eu ainda sou filiado ao PSDB ou seja um país um partido de direita né mas a impressão política que eu tenho pela experiência a pouca experiência política que eu tive né e o Richard participou dessa experiência foram os três anos e três meses que eu fiquei como vereador aqui em Quirinópolis é pela experiência política que eu adquiri que foi pouco eu repito eu percebo que o atual governo ele entrou sem um projeto de governo ou seja sem uma agenda econômica a ser cumprida né então a gente vê nos erros grosseiros inclusive que vão sendo cometidos um após o outro e na pandemia isso não é diferente né uma situação extremamente difícil que vai se tornando insustentável para o nosso país né acredito eu que devem ter pessoas nesse grupo que são favoráveis que votaram que acreditam que tem pais que acreditam mães que acreditam na atual governo então não é essa questão na qual eu estou mexendo de partidarismo político o que eu estou dizendo é que olhando politicamente economicamente o governo até o momento com ou sem pandemia ele não mostra uma agenda econômica clara ou seja o seu ministro da economia que ainda é o mesmo e há de se admirar isso ele ele não mostrou a que veio ainda né com essa questão de ah eu dou auxílio eu não dou auxílio ah eu preciso dar bolsa família eu não posso dar bolsa família e tal tá e aí o comentário da Ingrid é populismo sim é populismo né dentro daquilo que a gente estudou inclusive eu tenho outro texto que eu tinha reservado para a gente fazer o estudo dele também mas temendo a interpretação que vocês poderiam fazer justamente por conta desse contexto político que a gente tá vivendo eu abandonei a ideia de trabalhar esse texto até porque muitos perguntaram também e o atual governo a gente não vai falar dele né inclusive o Israel se posicionou sobre isso e aí eu abandonei a ideia de trabalhar esse segundo texto cujo título é o bolsonarismo com o populismo de extrema direita que é um texto do Igor Suzano Machado né e que eu de fato abandonei essa ideia justamente por conta das interpretações que poderiam ser geradas e aí a gente já foi direto para Marx né mas o fato é que a gente vive um momento sem agenda econômica de fato eu torço para que o governo se encontre mas depois de dois anos e com toda essa situação de pandemia se o governo ainda não conseguiu se encontrar eu acho muito difícil agora com toda essa turbulência econômica a gente conseguir avançar em algum segmento eu realmente acho muito difícil eu até gostaria de ouvir vocês nesse sentido e aí eu pego o comentário da Sara fico muito chateada porque nessa pandemia existem pessoas que foram afetadas em nada economicamente falando é verdade qualquer situação Sara para quem entende de mercado econômico é uma situação na qual você pode lucrar com ela né veja que os mercados eles lucraram assustadoramente com isso e por derivação quem vende os produtos para eles as empresas que organizam esses produtos enfim né então é um mercado é um segmento que cresceu muito né e outros segmentos também cresceram muito também mercado de carne toda essa questão da carne está extremamente favorável para os produtores rurais né questão do arroz do óleo enfim né então a boiada está sendo passada clínicas que fazem exames também lucraram muito demais da conta né muita gente charlatão também ele abre nesse sentido muita gente vendendo cura vendendo tratamentos alternativos que absolutamente não resolvem nada e hoje inclusive surgiu uma evidência de que ou essa nova cepa teria surgido a partir do uso de medicamentos de maneira imprópria desse kit covid por exemplo ou existe um fato real que está sendo investigado que é a questão da piora muito rápida das pessoas quando elas vão para a UTI né então tem tudo isso continuemos então professor essa aula está muito chata eu concordo com vocês que essa aula está muito chata é um tema difícil de ser trabalhado não dá aqui para a gente soltar foguete toda hora né mas enfim na página 18 lá no finalzinho a renda originalmente exígua coincidiu ali com formas de produção de escala proporcionalmente reduzida essa escala foi crescendo com o tempo e conforme a maior produtividade aumentava a renda e com ela a demanda chamada absorver o incremento do produto em quantidade qualidade de variedade muito distinta é a situação dos países que vão incorporando agora técnica industrial moderna a demanda aqui é débil porque a produtividade é extremamente pequena então o Brasil de acordo com a análise é até interessante que no vídeo do do João Mello no finalzinho tem um cara que pergunta assim até fiz as anotações fiz algumas anotações do vídeo né o cara pergunta assim pra ele o que que o senhor acha que o Brasil tem que fazer para se desenvolver então né e aí no meio da palestra ele citou uma coisa que é muito engraçada que ele vai chamar o vai chamar não ele vai afirmar que o Brasil é um desfile de milagres né ou seja o milagre do açúcar o milagre do ouro o milagre do café com leite o milagre do plano real que o FHC inclusive rebate essa ideia o milagre da carne na era do espetáculo do crescimento então qual que é a conclusão que ele chega a conclusão é o Brasil está à beira de um abismo e o Brasil não tem uma história econômica sólida coisas que nós basicamente já sabemos né e qual é o problema então ou seja como é que a gente consegue avançar a gente consegue avançar culturalmente um país ele produz empreendedores se ele avança culturalmente se você faz faculdade se essa faculdade ela tem uma estrutura razoável e ela te te fala desde o primeiro dia que ninguém nos Estados Unidos ou na Europa ou na Ásia faz faculdade para trabalhar com os outros mas faz faculdade para ter a própria empresa então a partir desse momento a faculdade está contribuindo para a sua formação cultural e para que você se torne alguém que vai ajudar a alavancar esse país o grande problema é que a maioria das pessoas no Brasil fazem faculdade porque sem faculdade a vida é muito mais difícil é assim que elas falam então a consciência empreendedora é muito difícil né se a gente fizer essa pergunta aqui a maioria de vocês vão dizer que está estudando direito para fazer concurso e na prática para garantir uma célula especial isso ou para garantir uma célula especial porque na verdade a maioria e eu já disse isso aqui em aulas passadas a maioria não está estudando o suficiente ou porque trabalha ou porque não gosta de estudar para no mínimo pensar em ser juiz promotor delegado ou alguma coisa dessa natureza né algum concurso o que nós a quantidade de tempo que nós estudamos por dia que é em torno de uma hora fora a sala de aula ela é altamente insuficiente se você considerar que tem pessoas que desde o primeiro dia de curso principalmente nas federais como eu gosto de frisar estudam oito horas por dia para alcançar esse objetivo que é passar no concurso para juiz para promotor para delegado ou seja logo o fundo né tudo bem aí pessoal vamos em frente então a gente está acostumado a falar em machismo estrutural em uma série de coisas com o termo acoplado estrutural e o texto utiliza um termo que se chama desemprego estrutural ou seja muitas vezes sobram vagas de emprego as indústrias tem vagas disponíveis mas não tem quem preenche essas vagas porque não tem a formação adequada formação suficiente ou a capacitação ou a experiência né professor o que mais me intriga é que de 10 vagas que um lugar se disponibiliza 9 tem que ter experiência experiência como que a pessoa vai ter experiência se as pessoas não dão oportunidade nunca vai ter não vai essas empresas que são empresas já especializadas em determinados tipos de produto elas não estão interessadas em formar capital humano isso se chama capital humano né por que elas não estão interessadas porque elas vão perder muito tempo vão perder produção e assim por diante então é melhor elas não contratarem do que contratar alguém que elas vão ter que formar dentro da empresa então hoje não existe mais essa cultura de formar dentro da empresa né por isso que muita gente badeca quando forma ou mesmo antes de formar justamente em função de ganhar essa experiência né eu me lembro que antes de vir pra Quirinópolis eu já prestava serviço gratuito pra muitas escolas em Quirinópolis justamente preparando caminho pra eu chegar aqui e ter uma posição de empregabilidade boa né e quando eu cheguei aqui eu dava palestra de graça em tudo quanto era buraco onde me chamassem eu dava palestra pra quê? pra que as pessoas conhecessem conhecessem o trabalho e abrissem as portas comercialmente funcionou? funcionou sim sem dúvida funcionou né então o Roberto Chiniachico acredito que nenhum de vocês conhece ele é um palestrante ele vai dizer que muitas vezes você precisa ser o trouxa pra garantir certa empregabilidade e basicamente é isso que a gente faz né as indústrias tá acabando viu gente as indústrias absorvem a custo mínimo trabalhador e é isso que emperra ainda mais a economia porque quanto mais pobres as pessoas continuam mais pobre o país delas continua então essa relação ela precisa ser rapidamente entendida quando o funcionário ganha a empresa ganha quando o funcionário é reconhecido a empresa cresce porque ele vai trabalhar com mais vontade não é só uma questão financeira é uma questão de valorização profissional também tá o desemprego ele de fato vai afetar mais a periferia do que o centro e a gente está vendo isso de uma maneira muito clara nessa pandemia né quem é classe média ali que está mais ou menos equilibrado que tem uma reserva que não sei o que está tranquilo ou aspas tranquilo mas quem mora na periferia que dependia que paga aluguel que ganhava um salário e o parceiro ganhava mais um salário e dependia disso amigo tem muita gente mas é muita gente mesmo que vocês nem sonham aqui em Quirinópolis mesmo que estão passando é fome tá então o desemprego ele vai atacar incisivamente a periferia tem muita gente de favela no Rio de Janeiro em São Paulo São Paulo não tem necessariamente favela é periferia né mas tem muita gente nessas regiões que estão sobrevivendo da caridade de quem as detesta como cantava Cazuza ou seja a caridade interna ali da própria favela da própria comunidade né então não está uma situação muito fácil na página 20 a economia política da Cepal nasceu assim para explicar a natureza do processo industrial que eclodira entre 1914 e 1945 a grande questão é que a Cepal explica a expansão da economia na América Latina entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra e isso revela problemas e isso sugere políticas e isso desmistifica uma trajetória que acreditava-se ser uma trajetória de sucesso e acaba não sendo uma trajetória de sucesso ou seja a América Latina ela está fadada a essa situação de subdesenvolvimento existe então uma divisão nacional do trabalho como o texto vai dizer e essa divisão nacional do trabalho ela implica numa continuidade ou num continuismo do processo econômico no qual nós estamos não se trata de ir além desse processo histórico ou seja são meros prolongamentos do espaço econômico central e uma perpetuação dessa questão da pobreza então Brasil país do futuro isso é uma questão problemática porque aparentemente nós não somos e nós estamos um pouco longe de sermos esse país do futuro novamente eu tenho que dizer para vocês quando eu digo isso eu não estou querendo decepcioná-los eu não estou querendo eu não o texto e ele mesmo fala o Melo mesmo fala na palestra não é que eu seja pessimista não é nada disso a grande questão é embora isso não nos afete isso Sara embora isso não nos afete definitivamente ou seja a gente vai continuar tendo comida na mesa a gente vai continuar tendo trabalho apesar de pular de emprego emprego mas a gente continua tendo trabalho o que nós estamos falando aqui é de uma perspectiva macro ou seja nos tornarmos um país realmente desenvolvidos nós temos essa dificuldade e essa dificuldade ela reside em dois aspectos um que vai para frente e outro que vai para trás ou seja nós temos dificuldade de produzir com qualidade suficiente para ampliar a nossa renda per capita o nosso PIB nós temos essa dificuldade ou seja o que a gente produz rende pouco para nós e também nós temos dificuldade de resolvermos o nosso problema interno que é o problema da pobreza não estou falando aqui da pobreza econômica eu estou falando aqui da pobreza cultural nós somos um país de gente que só assiste novela e Big Brother e gente que assiste novela e Big Brother e acha que aquilo é a vida vai viver e vai morrer pobre porque não se desenvolveu intelectualmente não se desenvolveu culturalmente prefere ler revista Avon porque ele é um livro que realmente compensa ainda mais hoje em dia que não há desculpa nenhuma para você ler para você ampliar o seu capital cultural não há desculpa nenhuma na página 21 construir as bases econômicas e eliminar a pobreza e não os pobres como foi dito no começo da aula não é um fim em si mesmo senão um único meio que os países latino-americanos dispõem para ir captando o fruto do progresso técnico e elevado progressivamente o nível de vida das massas ou seja por mais que o país avance mais dificuldade ele tem de salvaguardar o direito de ajudar os pobres a sair da linha da pobreza e aí tem uma pergunta logo no início do texto que diz o seguinte não é esse o significado profundo da tendência de deterioração das relações de troca ou seja a dependência e a pobreza eram pois duas faces da mesma moeda na situação periférica então de fato essa questão das economias nacionais e essa questão de crescer para fora que alguém de vocês mencionou agora há pouco não me lembro quem são duas questões centrais para a gente atingir esse tão sonhado desenvolvimento econômico que a gente espera no nosso país professor o que adianta a gente ficar discutindo isso aqui se isso não vai mudar nada no nosso país bom a gente está fazendo simplesmente o nosso papel que é dizer para vocês o que outras faculdades de direito estão dizendo para os seus alunos na disciplina de sociologia se nós não ampliarmos a nossa mentalidade cultural nós não vamos contribuir para o desenvolvimento coletivo do nosso país e isso é Max Weber na veia isso é ação social na veia a divisão internacional página 22 do trabalho reforça a industrialização da periferia então por que que as grandes empresas as grandes montadoras as grandes indústrias estão nas metrópoles ou nas capitais justamente pelo fato de que ali o escoamento é melhor então com isso o interior ainda sofre ainda mais porque o interior acaba produzindo uma economia de subsistência e não uma economia que vai desenvolver se você vai nas pequenas cidades do estado de São Paulo todas elas tem indústria e São Paulo vive de 10 anos para cá um fenômeno que é a mudança das indústrias da capital para o interior justamente por conta da qualidade de vida e da alta produtividade que essa qualidade de vida produz dentro da empresa nossa industrialização ela enfrenta problemas contínuos vai dizer o texto e esses problemas são a questão tecnológica a questão das relações de trabalho das relações de troca e assim por diante página 23 políticas de estabilização econômica são combatidas justamente porque não se busca uma estabilização econômica mas um crescimento econômico constante do PIB e assim chegamos a meados da década de 70 quando a morte do movimento social nacional desenvolvimentista ficou evidente ou seja a industrialização ou foi abortada quando tivera êxito ou não trouxera consigo a libertação nacional que tanto esperava ou seja o Brasil fracassou durante o chamado milagre econômico supostamente promovido pelo regime militar ou durante o regime militar e aí vem uma pergunta que eu acho importante fazer a partir dessa questão do texto que o texto trabalha conosco é o seguinte a CEPAL como uma comissão econômica da América Latina de fato melhorou a América Latina não não melhorou por quê porque a CEPAL primeiramente ela estava trabalhando em função de ampliar a industrialização aqui mas para manter a América Latina pobre ou seja a CEPAL é uma intenção norte-americana principalmente mas também europeia de fazer com que a gente aumentasse a produtividade de matéria-prima para eles ou seja continuasse extraindo do pau-brasil se eu pudesse usar essa metáfora aqui para que esse país continuasse construindo os seus estandartes as suas igrejas e tudo mais que eles construíram com a matéria-prima do Brasil que antes ia de graça e agora por causa da política econômica mundial continua indo de graça para esses países em uma primeira aproximação página 24 lá embaixo fica pois a impressão de que o esquema interpretativo e as previsões que à luz de fatores puramente econômicos podiam reformular-se ao determinar os anos de 1940 justamente foram suficientes para explicar o curso posterior de todos esses acontecimentos que levaram a um fracasso desse suposto milagre econômico considerar as condições históricas compreender os objetivos e interesses é o que faria com que a América Latina tomasse uma posição melhor e conseguisse então se desenvolver dentro daquilo que é a sua proposta conclui-se então que primeiro nosso desenvolvimento é capitalista de periferia e segundo estamos em uma situação que está longe de ter o seu resultado é lógico ninguém vai ler esse livro obviamente mas o livro vai discorrer cada uma dessas causas que são apontadas aqui na introdução somos dependentes chegamos depois que o capitalismo já estava em desenvolvimento e não conseguimos pegar o ritmo do capitalismo o texto vai dizer na página 25 que o reconhecimento dessas diferenças entre o desenvolvimento capitalista originário e o desenvolvimento da América Latina levou-nos às críticas dos conceitos de subdesenvolvimento e periferia econômica e a valorização do conceito de dependência como instrumento teórico para acentuar tanto os aspectos econômicos de subdesenvolvimento quanto os processos políticos de dominação de uns países em relação a outro ou seja trocando em miúdos nós vestimos a camisa do subdesenvolvimento ela está surrada ela está suada e nós não queremos trocar essa camisa nós quem nós aqueles que tem a chance de trocar essa camisa de construir uma agenda séria para o nosso país e não uma agenda populista como a Ingrid trouxe para nós e como nós estudamos naquele texto mas uma agenda que traga o Brasil e traga a América Latina realmente para o desenvolvimento eu não sei quantos de vocês que sabem disso mas existiu nos anos 80 na era depois da era Collor um bloco econômico que rodou por 10 anos na América Latina que se chamava ALCA área de livre comércio de livre comércio das Américas não só na América Latina mas na relação América Latina com os Estados Unidos esse bloco nunca foi para a frente justamente porque a única intenção dos Estados Unidos era sugar a América Latina com seus produtos de base produtos primários nessa dependência é que está ligada os fatores internos e externos que explicam de fato essa relação de dependência então fechando a aula na página 26 ele vai dizer assim penso portanto que dependência e desenvolvimento representam uma tentativa de construir uma nova problemática problemática da instauração de um modo de produção capitalista em informações sociais que encontram-se na dependência de seu traço histórico peculiar ou seja a problemática da formação e do desenvolvimento do modo de produção capitalista este situado na América Latina eu preciso deixa eu fechar a nossa aula interromper a gravação